Salve, rapa! Beleza? Resolvi gravar um vlog hoje, sabadão, véspera da primeira Gibicon do Butantan amanhã, né? Então vou estar lá no Butantan, na primeira Gibicon aí, feita com muito esforço pelo nosso parceiro. Amanhã vou estar lá montando a banca aí da Comic Zone, eu também tô levando alguns livros meus, beleza? Pra estar vendendo lá no local. Mas hoje não foi só por isso que eu resolvi gravar, né? Porque isso aí eu posso pôr no Instagram também lá, como eu pus o flyer. Eu fiquei com muita vontade de falar dessas promoções da Black Friday, né, mano? Esse bagulho que chegou ao ridículo. Ontem eu passei pelo Taboão ali, né? Vindo do centro de noite. Caralho, velho! Era muito ridículo. Tipo, tinha filas e filas, carros e carros, o trânsito todo parado pra as pessoas pegarem um lanche no McDonald's, tá ligado? Aquela humilhação da porca. Não sei como as pessoas se deixam levar por isso, mano. Na moral, tá dois lanches por R$14,00, velho. Sete contas. Aí o cara no dia vai pagar dois contas, o cara fica três horas na fila. Ah, pô, Fez, mas o cara não tem o dinheiro no dia normal e tal. Não, mano. Na moral, mano. Tem um monte de gente lá que tá vivendo de carro na fila, velho. Pô, o cara tem um carro e não tem R$3,00 a mais pra pagar no lanche, R$4,00. Então a gente também, tem hora que a gente, mano, a gente faz o jogo do sistema lindo, né, mano? Tava conversando com o meu parceiro Atílio na volta também e ele tava falando dessas coisas da televisão, né, mano? Das promoções na... Já foram em mercado recentemente? Que merda, velho. Eu parei de ir em mercado. Eu falei pra minha esposa, ó, mano, você compra o que você quiser, mano. Não precisa nem comprar nada pra mim. Mas só não deixa eu no mercado mais, tá ligado? Porque, mano, não dá. Fica aquelas coisas de aposta, de televisão. Ó, tá saindo agora a televisão, R$33,00. Corre, só tem uma. E as pessoas ficam correndo, uma atrás da outra. Ah, peguei, peguei. Quando chega no caixa, é aquela porra. Puta, era quantas parcelas? Três de R$339,00 ou duas? Então tudo virou, né, mano, uma parte comercial insana, assim, um barato insano. Você não assiste um canal, mano, de nada, sem ninguém tentar empurrar no seu rabo um monte de coisa, mano. Essa é a verdade, tá ligado? E às vezes eu falo, caralho, velho, você entra no canal de literatura, o cara pode te dar uma dica de livro, de quadrinhos, beleza. Você entrou num canal de quadrinhos, beleza, o cara tá te dando uma dica de quadrinhos. Mas porra, mano, o cara tá usando um... Tem uma xícara no bagulho e o cara precisa vender também. Tem uma mesa, o cara precisa vender, sabe? Passa alguém atrás e o cara... Não, esse cara aqui tá à venda também. Não, é foda, mano. Eu não sei até que ponto também tá o limite do bagulho. E também não sou ninguém pra julgar. Mas na moral, mano, a gente tá jogando o jogo certinho. Se nós ficássemos na nossa casa, se nós deixássemos de consumir, principalmente final de ano aí, ó. Nós dava uma tumultuada legal, mano. Era melhor do que qualquer greve. Era mais eficaz do que qualquer tumulto, certo? Se ninguém fosse trampar, deixasse de fazer... Mano, o sistema ia colapsar, tá ligado? Mano, ontem mesmo eu tava falando pro parceiro meu. Porque assim, quando você vê 20 pessoas da comunidade andando junto, você vê que os caras já gelam, mano. Como eu disse sempre o MC Gaspar, dos África Brasil, 10 maloqueiros de cada quebrada faz um arregaço, né? Ele sempre falou isso. Mas com o tempo a molecada vai esquecendo os MCs ideológicos, como os África e tal, né? Os caras bons de rap, que nem um GOG, pá, facção e todo mundo. E aí vai pegando esses caras borogas aí, né, mano? Que nem um GRI, essas porcaria aí. E aí vai pegando esses cabeças de bagra aí da vida e vai escutando esses caras. E aí fica alienação total. Então, nós estamos indo pra uma veia total de consumismo, certo? Cada vez mais, cada vez mais consumismo. Eu já tomei atitude já há algum tempo de dar meus baratos, tá ligado? De dar as coisas que são minhas, em vez de comprar mais coisas. Então, desculpa aí de beber água, mas eu tô com uma sede danada esses tempos. Então, eu tomei a atitude aí de não comprar mais nada já tem um tempo. Então, um amigo meu faz aniversário, eu pego uma coisa minha e dou. Esse dia até falei pro amigo meu, ó, tô dando isso aqui. O cara falou, mas por quê? Eu falei, porque eu tô indo. O cara, porra, mas você vai morrer? Eu falei, não, eu tô indo, mano. Todo mundo tá indo. É que ninguém se tocou ainda que tá indo embora, velho. Mas a gente tá sempre indo. A gente tá ficando mais velho, a gente tá ficando mais cansado, a gente tá abandonando a terra. E fica juntando coisa, é uma aglomeração de coisa da porra, velho. Quero contar até um caso, um amigo meu, Marquito, mano, que é um grande amigo meu. Pô, o cara comprou essa nave aqui que tá aqui do Star Wars pra mim, mano. Ele viu lá, uma coisa comprou e me deu com o maior carinho. E ele falou que o sonho dele era ter aquelas bolinhas de neve, sabe? Aquelas snow, snowflakes, sei lá, snowballs, sei lá. Ele tinha a maior vontade de ter aquilo ali. Esses dias eu olhei pra minha estante, velho, e eu tenho uma coleção daquilo ali, mano. Tá ligado? E é um barato que eu ganhei de presente, uma pessoa que viajou vários países e me deu e tal. Eu tenho o maior orgulho, mas aí eu olhei e falei, mano, se o cara sempre teve o sonho de ter isso aí. Olha o carro. Assim que não tiver um carro ou uma moto passando no vídeo, não é vídeo meu, né? Não é vlog. Aí eu falei, mano, o cara tem o maior sonho de ter esse barato, tá ligado? E eu tenho, mano, uma estante inteira desse bagulho, mano. Aí separei, coloquei tudo numa caixa, tá ali no meu carro pra dar pro mano, né? Era pra ser surpreso. Tomara que ele não veja esse vídeo, mas é surpresa pra ele. Eu vou dar todas, mano, porque pra mim não tem tanta importância como pra ele, que é o sonho dele ter uma. Então eu já levo a todas, de todos os países que eu tenho já. Tá ligado? E eu tô o maior feliz de dar isso aí. Tô o maior feliz de poder contemporizar essa relação, tá ligado? E, porra, eu fiquei o maior feliz quando eu ganhei a nave, mano, porque o cara é trabalhador, mano, foi lá e comprou o bagulho e com o maior carinho me deu, tá ligado? Já não é a primeira vez que o mano me agrada. De longe, tem mais de um ano que eu não vejo o mano. Então tem cara que ele é carinhoso, tem mina que é carinhosa, sabe? Faz questão de te dar um marca-página. Esse dia o mano me deu um marca-página de crochê, mano. Sabe? São coisas muito carinhosas. Então o que eu puder também das minhas coisas, em vez de ficar comprando essa porra dessa demanda de comprar coisa e mandar, coisa que não tem nexo, não tem vida, eu já ganhei uns puta presentes, velho. O cara mandou embalado quando eu fui agradecer, o cara, puta, minha secretária que comprou, tá ligado? Então pra mim isso não tem valor nenhum. Agora, rapa, toma cuidado que o sistema vive pegando nós, mano. Tá ligado? As pessoas têm que ter valor, né, mano? E não as coisas ter valor, tá ligado? Faça que nem o Herman Hesse sempre fala, mano. A viagem ensina a gente muito mais, mano. A viagem nos dá muito mais conhecimento. Então tente viajar, tente andar com seus familiares, tente ocupar o tempo com a sua família e gastar menos tempo com coisas, tá ligado? A gente tem muita mania de valorizar as coisas, velho. Eu também sempre fui assim, valorizar coleção, valorizar isso e aquilo. E coleção é bom pra você trabalhar a mente, pra você cuidar daquilo, pegar informações, mas não pra você entulhar, mano. Quando começa a entulhar, velho, é que nem somente tá entulhando também, tá ligado? Então esses dias também peguei vários brinquedos meus, falei, mano, vai pra alguma criança, vai pra lá, porque senão, mano, a gente fica também com excesso de tudo também. Acho que é importante a gente oxigenar as coisas também e deixar as energias irem, né? E cuidado com essas coisas de Black Friday, que eu vi um monte de gente comprando coisa que não vai usar de novo. Eu não fiz Black Friday na minha loja, eu acho mó sacanagem esse bagulho de Black Friday, tá ligado? Eu não fiz na minha loja, a editora fez, porque a editora tem que vender pela Amazon, legal, acho da hora, é oportunidade pras pessoas e o desconto é real. Agora os da loja, velho, o desconto não é real, não vamos falar a verdade? Das lojas, o desconto é groselha, a maioria, 90%, vou dizer também todo mundo. A da Amazon, pelo menos, é real, das livrarias que estão vendendo, as bookshops são reais. Agora as lojas, é groselha pra caralho, o cara aumenta o preço da geladeira, depois vai lá e fala que diminuiu pela metade. Cuidado, rapaz, cuidado, aí você se endivida pro ano que vem, final de ano é uma época de você pagar suas contas com seu 10 terceiro, quem ainda tem 10 terceiro, é foda, eu queria só dizer que o poder da gente tá todo nas compras, e a gente tá fazendo o jogo direitinho do sistema, tá ligado? Se a gente segurasse, você vê o bagulho da gasolina, eu falei ontem no vídeo também, a gente se matou pela gasolina, todo mundo se batendo, na greve dos caminhoneiros, mano, naquele absurdo, ou seja, mano, quando que a gente vai mudar o sistema, tá ligado? Esse sistema que só beneficia 1% da população rica, certo? Um amigo meu ontem tava falando comigo, ele falou, é, mas o capitalismo, ele funciona, bom, funciona pra 1%, pros 99%, papai, o resto não tá funcionando não, então vamos refletir mais, rapa, tá ligado? Vamos pensar mais nesse jogo que tá aí, porque não tá fácil não, mano, pro nosso povo aí, nós estamos trabalhando 24 horas, né, mano, vocês sabem o que eu tô falando aí, o nosso sorte tá sendo vendido muito mais barato, um monte de pais de família tentando achar as alternativas, né, os moleques que tão trabalhando de rap, de entrega, essas coisas, tão trabalhando só enquanto entrega, enquanto tão ali esperando a entrega, não conta o tempo de horário de trabalho, de trabalho, isso é a quarta revolução industrial, tá ligado? Então isso é uma outra demanda que o nosso povo não tá preparado pra isso, tá ligado? Esses aplicativos vão reinar, vão dominar tudo, nosso povo vai ficar totalmente fora do mercado de trabalho e aí nós vamos viver um caos mesmo. Então 2020, falo novamente, não vai ser mamão pro nosso povo, aí tem que se preparar, não entra em dívidas absurdas, aí vem sempre um, pô, Féssio, mas você tem comércio, você tá falando pro cara não gastar? mano, eu tô falando pra não gastar mesmo, eu tenho mais consciência do que vontade que o meu comércio dê certo, certo? Sempre foi assim, mas eu tenho mais consciência do que vontade que as minhas coisas vão pra frente, por isso que eu não tenho rede de loja, que se eu não tenho rede daquilo e daquilo, tenho uma loja, um editor aqui, certo? Tenho uma coisinha ali, outra aqui, pra não ter rede de porra nenhuma, tenho uma ONG também, não tenho uma rede de ONG, e nem quero que minha ONG tenha duas mil crianças, porque senão eu tô mostrando que tá dando certo aumentar o número de miséria, então eu quero que tenha aquelas crianças ali que eu possa cuidar e que a gente possa cuidar e elas cuidar de mim durante o tempo que tiver que ser, beleza? Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo aí, eu gosto desse bate-papo nosso quando eu tô sozinho aqui, vocês sabem, eu acho que sai sincero, sai de verdade também, não que com a outra câmera não sai, mas vocês sabem que com esse celular aqui a gente troca ideia mais, do meu jeito mais doido de trocar ideia, tá bom, rapa? Bom final de semana pra vocês, se estiverem na GB.com, vão lá, não só pra comprar, mas vão lá pra dar um abraço na gente, pra ver os quadrinistas que tão lá, o pessoal que tá construindo essa indústria aí da literatura e dos quadrinhos junta, tá bom? É nóis!